Eu jogo, 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 eu jogo No teu jeito que eu me amarro de quatro, eu jogo o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapor No teu jeito que eu me amarro de quatro, eu jogo o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapor Marca pra nós se ver, pode ser pré-fever Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amargo de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapor Marca pra nós se ver, pode ser pré-fever Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amargo de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapor RAPO DE QUATO, EU JOGO RAPO, SEQUENCIA DE TOMA, TOMA, SEQUENCIA DE RAPO RAPO DE QUATO, SEQUENCIA DE RAPO RAPO, SEQUENCIA DE TOMA, TOMA, SEQUENCIA DE RAPO RAPO, RAPO Toca pra nós se ver, pode ser pra viver, hoje eu quero você, e me satisfazer, do teu jeito que eu me amarro RAPO DE QUATO, EU JOGO RAPO, SEQUENCIA DE TOMA, TOMA, SEQUENCIA DE RAPO RAPO DE QUATO, EU JOGO RAPO, SEQUENCIA DE TOMA, TOMA, SEQUENCIA DE RAPO RAPO DE QUATO, EU JOGO RAPO, SEQUENCIA DE TOMA, TOMA, SEQUENCIA DE RAPO RAPO DE QUATO, EU JOGO RAPO Pra você enlouquecer, eu te dei prazer, eu pedi o prazer, agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você RAPO DE QUATO, EU JOGO RAPO, SEQUENCIA DE RAPO RAPO DE QUATO, EU JOGO 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 RAPO